Olá, meu nome é Eduardo Sterman, sou professor de produção musical na 2600Hz, Escola de Produção Musical em São Paulo. Sejam muito bem-vindos à apresentação da EICOM Digital aqui no IMSTA Festa Rio 2021. Agora eu queria mostrar para vocês as ferramentas de restauração que a gente tem no Acústica Premium. Elas também abrem como plugins em outros softwares e são maravilhosas, cara. É impressionante, eu fiquei muito impressionado, vamos lá. Eu tenho um áudio aqui para começar, que é um piano elétrico, uma gravação de vinil com muitos cliques, muitos cliques de vinil. Vamos ouvir. Já deu para ver, né? Cliques e crackles para caramba, tá? Horrível isso aqui. Eu vou entrar aqui no menu Enhancement e vou no Declique. Eu vou desligar tudo aqui ou vou pôr a sensibilidade lá embaixo, tá? E vou mostrar para vocês como ele funciona. O problema aqui é clique e crackle, né? Então vamos começar com o Declique. Olha que maravilha, cara. Já limpou, acabou, tá feito, né? Mas tem um cracklezinho muito baixo, muito baixo de fundo que a gente pode melhorar ainda mais isso aqui. Você vê que no gráfico ele mostra os cliques como um gráfico vermelho. E os crackles é um gráfico verde, vamos lá. Muito louco, né? E a gente pode ouvir também só o ruído que ele está retirando. Vamos lá. Você vê que praticamente não saiu nada do áudio. E quando a gente ouve tudo junto, não dá nem para perceber nenhuma perda no áudio, né? E aí eu posso, obviamente, processar o áudio. E ele ficou totalmente limpo. Antes era assim e agora assim. Super impressionante, né? Vamos para o próximo. Aqui nós temos um áudio. Vamos ver se vocês percebem o problema. Então, tá clipado, né? Ai, que coisa. Isso é muito difícil de resolver com equalizadores, com ferramentas comuns. Porém, temos aqui uma função maravilhosa, que é o The Clip. E ele nos ajuda muito porque ele tem uma detecção automática do Threshold do Clip. Mas vamos manualmente, tá? Olha que louco. Ele está interpretando exatamente onde está o clipe aqui, né? Mostrando no gráfico. Então, sinceramente, é até bem visual. Se você colocar para cá os Thresholds dele, já vai funcionar super bem na regulagem padrão, tá? Vamos fazer manualmente. Maravilhoso, cara. Opa, tem que dar o preview aqui dentro. Nossa. Então, a gente tem aqui uma performance maravilhosa, né? Pô, tá muito legal o som, mas clipou. E aí, o nosso The Clip da Icon Digital consegue resolver maravilhosamente bem, com muito pouca perda, né? A gente pode trabalhar esses dois Thresholds separadamente, tá? Se a gente precisar. Mas, para mim, funcionou muito bem os dois juntos, linkados. Então, ficou bem, bem interessante. Uma solução que, com essa rapidez e facilidade, cara, eu não conheço outra ferramenta que faz. Cara, pelo preço e facilidade de uso, esse software é maravilhoso para isso. Vamos processar no áudio inteiro. Tá lá. Cara, olha que louco. Voltou a dinâmica, visualmente falando. Ficou muito bom, cara. Vamos tacar uma equalizaçãozinha para ver o que acontece? Para a regulagem B aqui. Vou pôr um High Shelf. Cara, muito bom, velho. Muito bom, cara. Vamos voltar. Dois Ctrl Z. Um, dois. Muito agressivo no ouvido. Muito ruim esse clipe, né? E aqui? Essa parte é impressionante, cara. Olha isso. Ai, que coisa horrível. Então? A gente tirou o clipe, equalizou o agudo de novo e tá lindo, maravilhoso. Muito melhor do que tava antes, né? Então tá aí o The Clip. Enhancement The Clip. Agora a gente tem um problema que é bem comum em estúdios mal montados, situações de show ao vivo, equipamentos com defeito, que é uma locução com humming de fundo. Olha só. Vamos olhar aqui no analisador de espectro. Eu vou selecionar essa parte. Vou vir em análises, espectro. Um humming, geralmente, é alguma questão de um motor ou da rede elétrica, né? Um defeito num equipamento, por exemplo, que gera o humming ou um aterramento mal feito. E ele tem uma frequência fundamental, que a gente pode observar que tá mais ou menos em 70 Hz, talvez, 60 Hz, provavelmente. Só que ele também tem harmônicos, né? Então, é muito difícil tirar isso com o equalizador, porque se eu tiro a fundamental, ainda ficam os harmônicos. E eles, principalmente num humming, 60 Hz não é tão problemático pro nosso ouvido, ainda mais pra uma locução. Mas o 120, o 180, 240 e assim por diante, são frequências muito audíveis, né? Então, vamos lá no nosso menu Enhancement, D-Hum, tá? Eu vou dar um play aqui, um preview, e você vai ver que ele mostra num gráfico ainda melhor do que o analisador de espectro. Então, aqui nesse trecho que só tem hum, dá pra ver a fundamental e os harmônicos, certo? Ele tem esse botão aqui que ele sintoniza na frequência fundamental, que ajuda demais, demais, olha só. Sintonizou. Então, ele tirou, já tirou, garanto pra você que ele já tirou a fundamental. E olha como a gente tá ouvindo ainda muito humming, né? Aí que vem o controle de harmônicos. Eu vou subir ele enquanto a gente escuta. Tirei a fundamental, o primeiro harmônico, 50 Hz. Três harmônicos, quatro harmônicos, cinco harmônicos, tiramos o ramo. Dá pra perceber que tem um ringingzinho, né? Porque o ruído tá modulando um pouco a frequência junto com o sinal da voz. Mas, de qualquer forma, ficou perfeito mil vezes melhor do que era antes. Completamente limpa a locução, sem humming. E aí a gente pode processar e ver o resultado. Muito bom, cara, muito bom. E muito fácil também. Cara, basicamente você liga o efeito. Nesse caso a gente regula a fundamental e a quantidade de harmônicos. É muito importante pra tirar o ramo em todo. Mas é muito fácil de trabalhar e soa muito bem, né? Então, tá lá o resultado final. E pra terminar essa parte, né? Do básico do menu enhancement. A gente tem um diálogo aqui. Uma locução também, né? Uma captura de som direto. Com vários ruídos de fundo. Ruído de vento. Galera de fundo. Vamos escutar. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Deve eu ir a fazer o meu trabalho? Tá? Tá feia a coisa, né? Eu já tive um trabalho que eu tive que fazer, que era uma propaganda de um hospital. E nossa, cara, foi horrível, porque tinha muito ruído, tinha vento. Dentro do hospital tinha reverb. Nossa, foi um terror. Se eu tivesse esse software na época, teria me ajudado muito. Então, a gente tem aqui uma função chamada Extract Dialog. E ela depois vai ser dissolvida em três partes, tá? Mas a principal é o Extract Dialog. E é impressionante também, ó. Eu abri ele. Vou dar um play. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Eu devo ir a fazer o trabalho? Estraiu o diálogo do meio daquela bagunça toda. Vamos dar um bypass. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Eu devo ir a fazer o trabalho? Muito bom, né? A gente tem uma sensibilidade onde a gente pode ajustar a sensibilidade da detecção desse ruído. A gente também pode controlar a quantidade de atenuação. E o padrão é 60 dB. Ou seja, né? Quando algo cai 60 dB, a gente já não ouve mais. É quando tem um áudio mais alto. Então, 60 dB é perfeito para remover o ruído de vento. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Mas se eu, por algum motivo, achar que preciso atenuar menos, basta eu regular aqui. Se a gente quiser fazer um ajuste mais fino, ou se a gente tem um ruído mais específico, a gente pode ligar filtros aqui. Temos três filtros, tá? Um de pico, um low shelf e um high shelf. Iguais o do equalizador que eu mostrei já nas palestras aqui do InstaFesta. Onde a gente poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu abaixei uns 12 dB da sensibilidade. Mas aí eu vou usar os filtros para enfatizar a região do ruído que eu quero tirar. Isso não vai equalizar o áudio. E sim vai equalizar o ruído, a detecção do ruído, para que ele remova mais ou menos aquela região. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Então, com o filtro eu consegui usar uma sensibilidade mais baixa, e eu acentuei a região do ruído para ele remover aquela região. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Então, digamos que, por algum motivo, eu não quero tirar o grave. Eu poderia usar esse Low Shelf e atenuar o grave na detecção do ruído. E aí ele iria manter o grave no som. Mas é claro que num caso como esse, né, com vento, a gente quer tirar o grave. E essa regulagem ficou muito boa. Vamos processar. Eu acho muito louco ver a onda resultante, cara. É como ficar limpa. Parece que foi gravado no estúdio. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. Nós estamos filmando na Lilleborg School. Eu devo realmente ir para o trabalho. E agora eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, esse finalzinho aqui, eu posso processar um volume. Menos 96. Eu quero ir para o trabalho. Então, eu posso até trazer de volta o brilho, se eu achar que perdeu. Lembrando, ele estava assim, o original. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. E agora eu estou filmando. Resultado final. Eu sou Anja, innspillingsleder, hoje. E agora eu estou filmando. E agora eu estou filmando na Lilleborg School. Muito bom, né? Então tá aí as ferramentas fundamentais de restauração que a gente tem no Acoustica Premium. Elas são maravilhosas. Muito fáceis de usar. O som é muito bom. A detecção, a atuação é muito boa. E lembrando que a gente também pode abrir a grande maioria dessas funções e efeitos como plugins em outras DAOs. Se a gente tem a versão Acoustica Premium Edition, ela vai aparecer como plugins na lista de plugins da sua DAO. E você poderia usar isso no Pro Tools, no Cubase, no Ableton Live, na sua DAO de preferência também. Agora eu quero mostrar pra vocês algumas ferramentas de tratamento, especialmente pra diálogo, locução, que a gente tem aqui no Acoustica Premium. Pra mostrar isso, eu gravei uma locução numa situação muito, muito mal feita. Muito ruim. Eu gravei no corredor da minha empresa, com o microfone, o rei do pop, o SM57. Tá aqui. Então, SM57 pra voz, geralmente não dá muito certo. Especialmente se você não usar um windshield, se você não posicionar corretamente. Então eu tentei fazer tudo o pior possível, tá? Microfone longe, num corredor cheio de ambiência, com o ganho do meu pré muito baixo. Escolha de microfone errada. E o resultado ficou assim. Eu sou Eduardo Sterman, da 2600Hz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Horrível, né? Ganho baixo, pegou muito ruído, um texto cheio de pês. E isso deu muito pop nessa parte, principalmente. E a ambiência lá de fundo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é normalizar. Pra um nível um pouco mais alto, eu vou normalizar em menos seis. Pra gente ter um áudio já com um ganho um pouco melhor. Mas, obviamente, com isso tudo vem ruídos junto. Então, vamos ouvir agora melhor. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600Hz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar... A gente tem três problemas muito críticos aqui. Temos a ambiência, muito grande, porque eu deixei o microfone bem longe de propósito. Ou seja, captação mal feita, com uma técnica de captação ruim. Num ambiente ruim. Tem o ruído e tem os pops, né? Nas minhas experimentações, pra esse exemplo, eu achei melhor começar com o Deverberate. Pra, primeiro de tudo, tirar a ambiência. E com um som mais limpo, com menos ambiência, passar pros outros. Então, eu vou vir aqui em Enhancement, Deverberate. Os ajustes principais estão aqui. O nível do Reverb. Isso seria qual é a proporção em decibéis entre o som limpo e o Reverb. Vamos dar uma ajustada e escutar o resultado. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar... Opa! ...muito conhecimento para todas as pessoas. Olha lá, aqui no menos 18, mais ou menos, já ficou bem melhor, ó. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar... ...muito conhecimento para todas as pessoas. Ficou muito mais limpo. E aí, tem o tempo de reverberação, que também vai ajudá-lo a detectar melhor esse Reverb. Ele pode ser automático. Vamos ver se fica bom no automático. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar... ...muito conhecimento para todas as pessoas. Poxa, gostei muito disso aqui. Vamos comparar no Bypass? Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. A nossa empresa, muito mais limpo, ficou maravilhoso. E aí, eu vou aplicar no áudio inteiro aqui, tá? Ah, detalhe. Antes de eu aplicar, se a gente quisesse agora ter um controle do Reverb, a gente liga a opção do Reverb, e agora, ao invés dele remover o Reverb, a gente que controla quanto que tira, ou até coloca mais se a gente quiser. Então, vamos experimentar isso aqui. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Incrível, né? Então, você passa a ter controle da quantidade de ambiência da gravação. Para uma gravação de música, numa sala com um ambiente bonito, talvez isso seja bem legal para você dosar melhor o ambiente com o instrumento. Vamos processar. Como eu não selecionei nada, ele aplicou no áudio inteiro. Claro que, como eu capturei com o microfone longe, enquanto eu estou falando, você sente que tem uma ambiência. E o timbre desse microfone é meio médio, então tudo proporcionou para isso. Mas a ambiência desapareceu. Ficou só um resquício dela, talvez, enquanto eu estou falando, mas nada que dure além das minhas palavras, né? Vamos agora tratar esse ruído, que também está complicado aqui. Então, eu venho aqui em Enhancement. Analyze Noise. Analisar ruído. E aí, o truque para usar o Denoise aqui da Acon, é a gente selecionar uma região que só tem ruído e dar um Learn. E aí, dá um Play. Quando eu clico aqui em Habilitar Processamento, ele vai usar esse perfil de ruído que ele tirou. E aí, a gente pode ajustar a redução. E também temos filtros de ênfase, para que a gente possa mostrar melhor, né? Enfatizar algumas partes do espectro do ruído, para que ele reduza mais aquela região. Vamos ver como que fica na locução agora. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. Já está muito bom. Mas eu sou a favor da gente tentar enfatizar algumas regiões e usar uma redução menor, tá? Então, vamos fazer essa experimentação, ativando aqui o modo ênfase. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Tá. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. Eu sinto um agudinho, né? Um ruído agudo que fica ainda mesmo com a redução mais baixa. Então, vamos enfatizar essa região aqui e ver o que acontece. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento. Repara que quando eu diminuo a ênfase, ele para de entender que tem ruído ali. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Poxa, eu achei que tá muito bom. Se a gente quiser, a gente pode escutar só o ruído. Então, é isso que ele tá tirando. E também poderíamos usar uma análise e redução mais dinâmica, que seria a adaptiva aqui. E aí, ele tem esse tempo de adaptação, onde ele percebe o ruído dentro desse tempo e vai mudando o perfil de ruído e a forma como ele reduz. Mas eu vou usar essa fixa para o nosso exemplo. Então, vou selecionar tudo e processar. Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Legal. Claro, essas partes antes não me interessam. Por isso que eu não me preocupei com o ruído que ficou ali. O que me importava mesmo era durante a locução. E está super limpo. Se eu quiser, eu posso vir aqui em volume. Mute. Aqui no final, se eu quisesse também, volume, mute. E agora? Eu sou o Eduardo Sterman, da 2600 Hertz. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Tá? Aqui nesse finalzinho, eu poderia também dar um mute para tirar esse finalzinho. Maravilhoso. Já está muito melhor do que estava antes. E agora, temos esses pops aqui. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar muito conhecimento para todas as pessoas. Então, daqui até aqui, a gente tem vários pops. Eu vou usar aquela ferramenta, D-Click. E aqui nós temos a sensibilidade e redução de plosives, de pops em português. Como funciona isso aqui? A gente tem que ajustar uma frequência de corte a partir dali para baixo, é onde ele vai realmente processar. Então, eu já experimentei e vai ser por aqui, mas a gente deveria achar a quantidade de redução e aí trabalhar essa frequência aqui para reduzir só o pop sem afetar tanto a voz. Vamos lá. A nossa empresa tem o propósito de proporcionar Muito conhecimento A nossa empresa tem o propósito de proporcionar Ficou super legal A nossa empresa tem o propósito de Só mais um pouquinho A nossa empresa tem o propósito de Proporcionar muito conhecimento A nossa empresa tem o propósito de Proporcionar Lembrando que eu gravei com um microfone Nada adequado pra isso E eu fiz um texto e falei De um jeito que dava muito pop Mas comparando o que era Com o que ficou A nossa empresa tem o propósito de proporcionar A nossa empresa tem o propósito De proporcionar Poxa, melhorou muito já Agora, eu tenho duas opções pra aplicar esse efeito Aqui Eu poderia aplicá-lo em tudo Ou só nessa parte Eu vou tentar aplicar só nessa parte Pra ver se fica bom Você vê que aqueles pops Que tinham, saíram Vamos ver se o timbre da voz não muda Muito de uma parte pra outra Da onde eu não apliquei Pra onde eu apliquei Eu sou Eduardo Sterman Da 2600hz A nossa empresa tem o propósito de Proporcionar muito conhecimento Para todas as pessoas Mudou muito pouco Então eu poderia deixar assim E se eu achar que ainda tem pop Nesse trecho e nesse talvez A nossa empresa tem o propósito de A nossa empresa tem o propósito de Aqui principalmente Eu posso selecionar só essa parte Vir aqui Eu poderia ajustar de novo Mas na verdade Vamos só aplicar mais uma vez E aí E aí Reduziu Hertz A nossa empresa tem o propósito de Proporcionar muito conhecimento Para todas as pessoas Legal Já ficou bem melhor do que antes Agora pra finalizar Eu vou selecionar tudo E vou normalizar mais uma vez Pra chegar no resultado final Com uma locução bem alta Eu sou Eduardo Sterman Da 2600hz A nossa empresa tem o propósito De proporcionar muito conhecimento Para todas as pessoas Legal Gostei Eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar aqui Vou copiar com Ctrl C Vou dar um Ctrl N Pra criar um novo arquivo E colar o resultado final aqui Aí eu vou voltar pra essa edição E vou dar Undo Ctrl Z Qualquer aba Qualquer arquivo que eu for Quando eu dou Ctrl Z É só pro que foi feito naquele arquivo O que é muito, muito bom Pra quem trabalha com edição Então vamos voltar tudo Copiar esse trecho Vou vir aqui no arquivo novo Que eu criei E vou inserir um silêncio Tools Insert Silence 10 segundos de silêncio Antes aqui Então eu criei um silêncio antes Pra poder colar O nosso arquivo aqui Agora eu posso deletar Essa parte E vamos comparar o resultado final Aqui super normalizado E tratado Aqui O mesmo normalize Com picos na mesma altura Que seria esse aqui Porém como tinha o pop Ele não subiu tanto Vamos lá Eu sou Eduardo Sterman Da 2600 Hertz A nossa empresa tem o propósito De proporcionar Muito conhecimento Para todas as pessoas Comparando Eu sou Eduardo Sterman Da 2600 Hertz A nossa empresa tem o propósito De proporcionar Muito conhecimento Para todas as pessoas Super limpo Bem melhor Conseguimos Retirar o ruído Reduzir os pops Retirar a ambiência Ou reduzir muito A ambiência também Então Essa é a facilidade De trabalhar dentro Do Acústica Premium A gente tem todas as ferramentas Que a gente precisa Para tratar Para tirar ruído Para resolver Praticamente Todos os problemas Comuns De áudios gravados Seja em externa Seja dentro de estúdio Também Se você trabalhar Sua captação De uma forma Pelo menos Cuidadosa Que é o contrário Do que eu fiz aqui O resultado final Vai ser ainda melhor Vai ser perfeito No caso Eu usei Eu fiz assim A pior situação possível Microfone longe Ambiente errado Ganho Mal ajustado E aí A gente conseguiu Ainda um resultado Muito limpo Eu poderia ainda Comprimir E trabalhar ainda mais Essa locução Para ficar Do jeito que eu quero Mas acho que já deu Para ter uma ideia Do poder E da facilidade De trabalho aqui Com as ferramentas Do Acústica Lembrando Que essas ferramentas Que eu usei Também Podem ser abertas Em sua grande maioria Numa DAO Se você tiver A versão Premium Do Acústica Então Eu poderia Estar fazendo Esse trabalho Dentro do Pro Tools Dentro do Cubase Dentro do Live Com plugins Em tempo real Dessas ferramentas Beleza? Muito obrigado Por terem ficado Comigo até agora Espero que estejam Aprendendo muito Aqui no evento Queria agradecer A Acon Digital E ao Imsta Pelo convite E também desejo A vocês Um ótimo evento Aqui no Imsta Festa Rio 2021 E aí Legenda Adriana Zanotto